Bem-vindos à Justiça Cega, o programa da Rádio Observador, em que todas as semanas tentamos descodificar as várias áreas da Justiça. Hoje, eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho de Paula Teixeira da Cruz, antiga dirigente do PSD, licenciada em Direito, é advogada, foi membro do Conselho-Geral da Ordem dos Advogados, foi também vogal do Conselho Superior da Magistratura e foi Ministra da Justiça entre 2011 e 2015. Paula Teixeira da Cruz, muito obrigado por estar no Justiça Cega. Muito obrigada a eu. Bem-vinda. Deve ter sido a Ministra da Justiça, porventura mais reformista dos últimos 20 anos, entre outros espaços estruturais, reviu de forma profunda vários códigos estruturantes, como o Código Civil ou o Código Procedimento Administrativo, reviu também, fez a reforma do mapa judiciário, encerrou vários tribunais e promoveu uma nova organização judiciária. Fez também uma reforma cirúrgica do Código Penal e do Código de Processo Penal. Esteve quatro anos no Ministério da Justiça. O que ficou com pena não ter feito? Bom, muito bom dia a ambos. Eu gostava de começar por dizer que quando me deparei com o memorando assinado pelo Partido Socialista, o memorando para efeitos de intervenção externa, isto é, para a vinda da Troika, olhei para ele com muita perplexidade, porque o que eu vi ali eram objetivos experimentais. Isto é, um processo experimental, com marcas-piloto experimental, etc. Ora, eu entendia que como organização judiciária, que tinha as suas raízes, objetivamente, ainda no século XIX, com o Código de Processo Civil de 1961, com uma justiça administrativa obsoleta e muito, muito formalista, eu tinha que começar, naturalmente, pelas fundações. E as fundações principais prendiam-se com a organização judiciária. Eu recordo que nós não tínhamos praticamente especializações. Os tribunais não tinham gestão. Não havia propriamente uma responsabilização face à gestão e aos objetivos dos tribunais, como não havia a especialização, como não havia um escrutínio externo sobre os tribunais. E, portanto, foi necessário introduzir tudo isso. O que é que eu quero dizer? Ainda hoje, a lei da organização judiciária, que foi aprovada na altura e que foi uma lei profundamente debatida e complexa, tem um capítulo, que muitos esquecem, dedicado à gestão e aos objetivos dos tribunais. E o que é que esse artigo diz? É o artigo 90. Diz uma coisa muito simples. O Conselho Superior de Magistratura, a Procuradoria-Geral da República e o Ministro da Justiça definem para um triênio os objetivos dos tribunais. E isso não está a ser feito. Isso não está a ser feito. Mas há mais. Subsequentemente, as mesmas entidades, anualmente, dentro dessa definição de trienal, anualmente, redefinem esses objetivos. E mais ainda, de três em três meses, as estruturas do Conselho Superior de Administratura, da própria Diretoria-Geral e do Ministério da Justiça monitorizam o cumprimento dos objetivos dos tribunais. Por outro lado, o Presidente do Tribunal de Comarca tem a obrigação de sinalizar os processos em atraso. Ora... Este escortínio não está a ser feito. Este escortínio, na minha opinião, está muito longe de ser feito. Isto permitiria resolver muitas das obstruções que encontramos hoje no sistema judicial. Mas mais. Foram instituídos conselhos consultivos por comarca com representantes dos utentes, representantes dos municípios e representantes dos advogados da comarca que podem interpelar o órgão de gestão da comarca, isto é, o Presidente, o Procurador-Coordenador, o Administrador-Judicial sobre a atuação do próprio Tribunal. Esse escortínio também me parece que está muito longe de ser feito. Isto foi uma coisa que fez, foi uma reforma que fez, mas ela não está a ser aplicada, grosso modo. O grande problema é exatamente esse. Quando me perguntam o que é que eu tenho tempo, como o Luís me perguntava, o que é que eu tenho pena de não ter feito ainda. Embora eu tivesse deixado mais dois diplomas estruturantes prontinhos, era só o Governo pô-los no processo legislativo. Um, o Código das Expropriações, que visava por termo algumas situações mais obscuras, enfim, que têm a ver com a edificabilidade dos terrenos e a adaptação do Código de Trabalho ao Código de Processo Civil, ao novo Código de Processo Civil. Porque nós temos demasiados códigos com demasiadas formas diferentes, isso não é preciso para nada, como se demonstram. Com a aproximação do Código de Processo dos Tribunais Administrativos ao novo Código de Processo Civil. O que é que eu tenho pena de não ter conseguido fazer, mas era realmente impossível em quatro anos? A revisão integral do Código Penal e do Código de Processo Penal. Há demasiada legislação avulsa. E eu tive sempre uma atuação de coligir legislação e não de permitir que existisse legislação avulsa. Talhá vamos falar algumas disso. Já vamos entrar. Já agora aproveito. Por outro lado, eu peço só desculpa. Tenho muita pena de não ter podido rever o Código das Sociedades Comerciais, que também, na minha opinião, está absolutamente obsoleto. e a maior mágoa que eu levo é, com toda a franqueza, não ter conseguido criminalizar o enriquecimento. Já lá vamos também. Paulo Teixeira da Cruz, no seguimento do que nos está a dizer e desse escrutínio que não é feito depois de todas essas reformas, tem havido, por exemplo, por parte do Presidente da República, vários apelos. Já houve um em 2017 para um pacto para a Justiça. Houve agora uma nova insistência este ano, se não estão em rena abertura do ano judicial. Faz sentido um pacto de regime para a Justiça? Bom, eu não falaria propriamente num pacto de regime. Eu falaria num acordo transversal. Se lhe quiserem chamar pacto, muito bem. Não penso que a palavra deva ter essa carga. Agora, um acordo, um consenso amplo e generalizado para o que falta fazer na área da Justiça e para melhorar... entre partidos e operadores judiciários? Não só, não só, não só entre partidos e operadores, há também a Academia, isto é, as universidades e as associações públicas. E, portanto, parece-me que é sempre bem-vindo, ou melhor, bem-vinda uma iniciativa consensual em torno da Justiça. Porém... desde que essas reformas ou evoluir de reformas ou as melhorias não mexam em duas coisas que para mim são absolutamente sagradas. A independência e a autonomia das magistraturas. Já temos visto por alocuções várias que as tentações muitas vezes são grandes. Tivemos ontem o líder do PSD que Rui Rio que queria por aí. É verdade? Eu fui opositora quando tomei conhecimento do referido pacto e, portanto, na minha opinião, qualquer acordo tem de passar pelo respeito estrito destes princípios. Porque, muitas vezes, há pormenores subtis que desvirtuam esta independência e esta autonomia. Eu vou dar só um exemplo. Este... O governo suportado pelo Partido Socialista já não foi neste governo. Foi no governo anterior, ampliou os fundamentos de suspeição, se quiserem, impedimento ou afastamento dos juízes. Foi um acordo entre o PSD e o PSD na Assembleia. Ora bem, isso serviu para quê? Obviamente, para criar mais expedientes dilatórios e para diminuir, diminuir as magistraturas, na minha opinião. isso pode ter que ser visto com o novo governo, foi visto novamente. Deixa-me começar, a ideia também desta entrevista passa muito por falar-me de reformas, de ideias para mudar a justiça, no que é, no que temos que mudar. Vamos começar pelo penal, que é uma grande preocupação central, ou uma grande preocupação da opinião pública nos últimos 20, 30 anos, que é a discrepância entre o tempo de resolução de um processo de criminalidade comum e um grande caso de corrupção. Isso cada vez mais é falado e cada vez mais preocupação gera na opinião pública. Estamos a falar de uma diferença no tempo médio de um ano em crimes comuns, que é um tempo perfeitamente aceitável, para 10 anos nos grandes casos de criminalidade económico-financeira. Como é que resolvemos esta discrepância? É uma pergunta aberta para depois entrarmos no pormenor. Pronto, eu gostaria de começar por dizer que, ao contrário da percepção pública, os processos penais representam cerca de 5% da totalidade dos processos que transmitem, que tramitam nos tribunais. E, portanto, não estamos a falar da maioria nem de longe nem de perto. São cerca de 5%. O que é que se passa com a questão da duração de tramitação? Aí temos que encarar várias vertentes. em termos médios, os nossos processos penais medeiam com a média europeia e estão até acima. É o tal ano. da duração médio. Quanto à criminalidade, eu direi, em tempos simplistas, mais sofisticada, designadamente, a criminalidade econômica ou financeira, nós temos problemas que começam na investigação. Grande parte dos problemas começam na investigação e, depois, temos também problemas, e vou simplificar a linguagem, de agregação, de junção de vários inquéritos que redundam nos megaprocessos. Ora, um megaprocesso, como se compreenderá, tem detalhes e fases e implica um investimento no bom sentido de meios materiais e humanos que nem sempre existem. E as especificidades, por outro lado, também implicam, na minha opinião, com a deslovação pericial, isto é, apoio pericial. O Governo tem apostado muito na Polícia Judiciária, reforçou os meios da Polícia Judiciária, tem sido muito propagado pelo próprio Ministro e também pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, no sentido de reforçar os meios da Judiciária. É um caminho esse que foi aberto. Eu desconfiaria sempre muito de elogio em boca própria. Eu não vejo propriamente grandes reforços na Polícia Judiciária. O que vi de reforço na Polícia Judiciária foi a Direção Nacional passar a contar com membros vindos do gabinete, dos gabinetes ministeriais, o que não me tranquiliza propriamente. Esse reforço eu vi. Agora, o reforço em meios, não vi propriamente, ainda há pouco tempo, o concurso finalizado, foi um concurso que eu deixei em 2015. portanto, não estou bem a ver onde é que tem havido esse reforço. Mas essa contratação para a Direção da Polícia Judiciária de membros vindos de gabinetes governamentais, nomeação, isso pode colocar em causa alguma espécie de separação de poderes, por exemplo, ou princípios de separação de poderes? Eu diria que, na minha opinião, não é saudável. Eu, de resto, posso exibir a minha prática. Não é só o que eu estou a dizer. É aquilo que eu fiz e, de facto, não passaria pela cabeça designar um adjunto para a Direção Nacional da Polícia Judiciária. Não é saudável. A Polícia Judiciária tem como competência investigar os crimes mais complexos, entre eles a tal criminalidade económica, financeira, os crimes de corrupção, etc. E, portanto, parecer-me é saudável que se evitassem misturas entre aquilo que é operacional e aquilo que não é operacional, que é política, que vem do iminentemente político. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça falou numa, tem defendido desde o início do seu mandato, no que é seguido por vários magistrados judiciais, do Ministério Público, também pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, de uma reforma do sistema de recursos para passarmos a dar, se calhar, um maior enfoque a uma justiça mais eficiente das tais, um combate às tais manobras dilatórias que não há pouco referia. E aqui estamos a falar do que? Estamos a falar de nulidades, aclarações, reclamações, enfim, um conjunto de instrumentos que muitas vezes podem gerar essas manobras dilatórias. Concorda que esta ideia de uma justiça mais eficiente deste combate às manobras dilatórias deve ter uma prioridade? Com certeza que sim. Eu, aliás, fiz isso no Código de Processo Civil, não só por ter um conjunto de processos, não fazia nenhum sentido que tivéssemos cerca de 20 processos diferentes quando podiam tramitar quase todos sob a mesma forma, acabámos também com a lógica das reclamações, porque é que acontecia a pessoa perdia, reclamava, reclamava, recorria, depois recorria outra vez, reclamava outra vez e depois recorria outra vez por aí fora. Bom, é evidente que tal como se fez se no Código de Processo Civil impõe-se, e por ser eu digo que tenho pena de não ter podido essa reforma, implicava ainda mais tempo e não era manifestamente possível depois de rever toda a justiça, uma parte substancial da justiça económica, com as insolvências, com a ação executiva, o Código de Processo Civil, a legislação de menores, quatro anos não é suficiente para fazer tudo. Toda a legislação do processo civil, do administrativo, o Código de Processo Administrativo, a lei de processo nos tribunais administrativos, etc. E muito, fico agora por dizer, a verdade é que se impunha, embora nós tivéssemos feito algumas intervenções cirúrgicas no Código de Processo Penal, como a questão das prescrições. Sim, e também de outras questões que já vamos abordar. Mas deixe-me só concluir esta parte. acha que essa forma de nós acabarmos ou combater-me dessas manobras delatórias passa, por exemplo, por refurtar os poderes do juiz, no sentido de simplesmente ele decidir, e sem direito de recurso, de que não há manifestamento, aquilo é uma manobra delatória, não há manifestamento de lugar ou uma reclamação a uma situação deste ano que acabamos agora, ou uma aclaração, etc. Do juiz simplesmente decidir e disso não ter recurso, se acaba por refurtarmos os poderes do juiz. Isso é uma solução? Bom, eu não restringiria os poderes dos magistrados. Aliás, eu penso até que aí seria um caso de reforço. Há muitas situações em que já é assim, mas, na verdade, continuam a existir muitas manobras dilatórias. E eu aí também tenho que ser muito crua. infelizmente o Instituto da Má-Fé processual que foi alargado no nosso tempo não tem tido a aplicação desejada. Ninguém é condenado por litigância de Má-Fé em Portugal. Ora bem, mas o Instituto da Má-Fé foi muitíssimo alargado. Os juízes dizem que não têm poderes suficientes para ir por eles. em bom rigor, se esse Instituto for aplicado, também podemos ter aí uma resposta. Não estou a dizer que é a única resposta. É óbvio que para além das prescrições em que nós mexemos, para além de termos mexido nos recursos, mas muito pouco, como mexemos em algumas situações, como os furtos formigueiros, aquele caso de alguém que furta um bem de primeiríssima necessidade e depois a entidade recupera esse bem fazia depender de queixas, era o que faltava, não é? O bem é recuperado e vamos enxamear o sistema jurídico com uma situação em que nem há lesão, nem há nada, ainda por cima é alguém que não iria estar a necessidade ou pior. Portanto, tentámos introduzir dentro do que era possível justiça nesse sistema, uma justiça. E aí foi reforçar os direitos de liberdade e garantias das pessoas, por exemplo. Naturalmente, naturalmente. Assim como, na nossa perspectiva, havia uma área que era a área dos menores e em particular a lei tutelar e educativa, bem como o estatuto da vítima. Passámos a ter um estatuto da vítima que não tínhamos. O processo penal estava absolutamente focado no infrator e não na vítima. e essa mudança de paradigma a mim parecia-me extremamente importante. Eu destacaria inclusivamente uma lei que gerou muita celeuma, da qual eu não estou nada arrependida, devo dizer, que é conhecida vulgarmente como a lei do registro dos abusadores de... Chamada lista. A chamada vulgarmente lista dos... e portanto a minha lógica foi eu tinha prioridades. Quais eram as prioridades? Eram as crianças, eram as vítimas. Paulo Teixeira da Cruz, a sua reforma do Código de Processo Penal tinha um ponto essencial, a revisão dos recursos para o Supremo Tribunal de Justiça impondo limites para que esses recursos fossem demitidos, nomeadamente condenações a prisão superiores a oito anos. Há cada vez mais juristas, como é o caso de Maria Lúcia Amaral que foi vice-presidente do Constitucional a defender novas restrições dos recursos mas desta vez para o Constitucional por exemplo mais de 90% destes recursos não são conhecidos ou seja são liminarmente rejeitados. Devemos pensar em restringir este acesso ao Tribunal Constitucional? Bom, eu direi que o acesso ao Tribunal Constitucional numa parte substancial dos recursos não tem já nenhum fundamento e por isso é que eles são liminarmente indeferidos. Mas demora algum tempo até os candidatos a fase. É verdade, mas o indeferimento liminar também tem um prazo que é um prazo razoável que se pode densificar melhor os fundamentos da rejeição liminar com certeza que sim que se pode densificar melhor os fundamentos dos recursos para o Constitucional com certeza que sim. Mas lá está. Essa é outra questão que é a reforma da lei de organização e funcionamento do Tribunal Constitucional e é uma é um pensamento que nos leva muito longe que é a própria raiz e fundamento do Tribunal Constitucional. O que eu estou a querer dizer é isso suscita uma discussão vasta. deve o Tribunal Constitucional manter a sua gênese tal como está delineado ou não? Ou deve existir um Supremo Tribunal de Justiça? Com uma secção constitucional? Com uma secção constitucional. É claro que isso implicaria uma revisão constitucional. Claro. Eu não ignoro isso. Mas... Mas é que eu estava me disse uma lógica que foi também a sua muito de reformas cirúrgicas na questão do penal. era mais nesse sentido que estávamos a fazer a pergunta, mas é de facto um pensamento que obriga uma grande estruturação do sistema. É verdade, porque... Vamos lá ver, naquilo que nós pudemos reformar estruturalmente, nós matámos uma organização judiciária do século XIX, nós matámos um Código de Processo Civil de 1961, nós invertemos completamente a lógica da insolvência e recuperação de empresas. O paradigma era a insolvência passou a ser a recuperação de empresas. E não só de empresas, de pessoas também, que recorreram a esse regílio. Ao fim e ao cabo, na questão constitucional está a dizer que o passado quase 50 anos foi no 25 de Abril, embora o termo ao constitucional só surgiu depois, não foi logo no 25 de Abril, também é a altura de o colocarmos em causa e pensarmos se vale a pena continuar com ele ou não. Eu penso que vale a pena sobretudo numa perspectiva de sistema de justiça que é como eu gosto de o ver, olhar para o Tribunal Constitucional, ver o que se saca ao Tribunal Constitucional, quais são as reflexões que têm sido produzidas e a também ter em conta a percepção pública e não podemos esquecê-la de que se trata de um Tribunal de Raiz Política. Sim, geralmente é apresentado assim. Ora bem, e que muitas das suas deliberações, portanto, muitos dos seus acordos, são influenciados em função das indicações partidárias que lhes estão subjacentes. Costumam acontecer mais com a esquerda do que com a direita. Às vezes, no tempo da troca, vários julgamentos com o PSD irão votar contra o governo. É verdade, é verdade, mas eu penso que isso merece de facto um pensamento muito, muito profundo. Faz sentido um Tribunal com esta raiz? Eu confesso que preferiria ter um Tribunal com uma natureza diferente. Mais judicial. Mais judicial. Mas o mesmo vale também, o mesmo vale também para o caso do Supremo Tribunal Administrativo. isso é uma área que também já lá vamos. Já vamos. A sua reforma, Paulo Teixeira da Cruz, do Código de Processo Penal tinha também uma outra questão. Os recursos para o Supremo Tribunal de Justiça passaram a ficar circunscritos a matérias de direito. A matéria de facto passou a ser encerrada com a decisão da relação de Lisboa. Vários países europeus têm, em certas circunstâncias, a regra de se avançar para o cumprimento da pena após o encerramento da matéria de facto. No nosso país, vigora a regra da presunção de inocência até ao trânsito em julgado de uma condenação. Em nome da eficiência, devemos pensar no cumprimento de uma pena de prisão após a decisão da relação de Lisboa? Bom, eu confesso que a eficiência é um valor e um objetivo. Mas não pode ser único. E portanto... Não pode ser obsoleto. Não, e não pode prevalecer sobre aquilo que são direitos, liberdades e garantias. E uma ideia dessas coloca em causa isso. E coloca. A meu ver, coloca. A não ser em casos muito particulares, mas também é verdade que nos crimes mais graves, nós já temos medidas de coação que podem acautelar essa questão. Estou a falar naturalmente da prisão preventiva. ponto é que se acelerem os prazos de tramitação depois dos processos na primeira e na segunda e na segunda instância e, por outro lado, claro, limitar os efeitos de recursos para o Supremo Tribunal de Justiça e, eventualmente, para o Constitucional, que foi aquilo que eu fiz. Eu não fiz uma reforma no penal e no processo penal. Eu fiz alterações que me pareceram cirúrgicas porque, para reformar, como fiz no Civel, na Organização Judiciária, no Administrativo, nos menores, eu precisaria de mais tempo. precisaria de mais tempo para o penal e o processo penal e, como digo, olhando, eu tenho que pensar na realidade que eu tenho à minha frente ou que eu tinha. Eu olho para um total que não chega a 5% dos processos. Claro que são os que causam mais alarme público. E o que causam, muitas vezes, a confiança põe em causa a confiança das pessoas na democracia e na própria justiça. Na própria justiça e, como a justiça é um pilar da democracia, na própria democracia. E eu penso que uma questão que não está a ser discutida, infelizmente, que é a desqualificação a que estão a ser sujeitos àquilo a que se convencionou chamar operadores do sistema de justiça. Eu não gosto muito da expressão, mas, enfim, ela está adquirida e vamos tomá-la como adquirida. Mas o que é que quer dizer com isso? Quero dizer que há uma desqualificação das magistraturas. Há uma desqualificação dos funcionários judiciais. Há uma desqualificação dos advogados. Há uma desqualificação no âmbito da insolvência, dos amostradores de insolvência, dos agentes de execução. Ou seja, neste momento, e isso foi também uma frente de batalha, nós deixamos estatutos para todas essas profissões qualificadores. Agora, a precisão é de ser postos em prática. Claro. E entidades de supervisão sobre alguns desses operadores. Designadamente, administradores de insolvência e agentes de execução. Não sei se estarão recordados, mas eram quase semanais. Sim. os escândalos de administradores de insolvência, de agentes de execução, com as quantias... Ora bem, mas por isso é que eu digo, não se trabalhou nessa qualificação quando deixámos todos os instrumentos, desde os cursos que têm que frequentar, à formação específica, etc. Mas deixe-me fazer uma pergunta sobre precisamente uma questão cirúrgica, mas que tem alguma raiz estrutural, que gostava de ouvir a sua opinião. Nós precisamos, por exemplo, de um tribunal, ainda há pouco falou de tribunais de competência especializada. Será que nós precisamos de um tribunal de competência especializada e com competência territorial nacional para julgar um dos casos mais complexos relacionados, por exemplo, com o crise económico, mas também com os maiores casos de droga, terrorismo, tráfico de pessoas. Ao fim e ao cabo, um tribunal completasse aquela arquitetura jurídica que começou com o TCIAP e com o Tribunal Central de Instrução Criminal e tivéssemos também uma continuidade do TICÃO na fase do estocamento. E se faz sentido, essa matéria, ou julgo que isso não é necessário? Bom, eu diria que são radicais diferentes. O que presidiu à criação do TICÃO e o que presidiu à criação do TCIAP são questões diferentes. No que concerne ao TCIAP, nós estamos ainda na fase de investigação, não é verdade? Que depois culminará com a acusação. Depois, na instrução criminal, estamos perante o juiz das liberdades, o juiz que vai aferir e, no fundo, de alguma forma, escrutinar aquela própria investigação. seja na fase de inquérito, seja depois na fase de investigação. Exatamente. Portanto, são duas questões diferentes. Na fase de julgamento, eu creio que criar tribunais de competência especializada em função da moldura penal, é disso que estamos a falar, no fundo, da moldura penal, eu tenho algum receio, dado o exemplo daquilo que foram os tribunais plenários. Não acha que essa comparação faz sentido passar de quase sete anos depois do mês de 5 de abril? Pode fazer. Nós já passaram bem mais anos desde o fim da Inquisição e nós ainda temos, culturalmente, muitos traços inquisitoriais. portanto, eu tenho sempre muito receio do ovo da serpente para me referir ao célebre filme do Ingo Marbeck. Tenho sempre muito receio do ovo da serpente ou se quiser... Mas é precisamente isso que faz com que muita gente desconfie. Por exemplo, as maestraturas também desconfiam do que o outro. Bom, o meu ponto é este. É possível criar tribunais especializados em determinados tipos de crimes, sobretudo a criminalidade mais complexa. Agora, em função da moldura penal ou dos seus autores, isso não. Mas aí estamos a falar de uma questão de técnica jurídica. Mas não é só uma questão de técnica jurídica, Luísa, é uma questão de princípio. Porque, se eu criar tribunais especializados para julgarem crimes que têm uma determinada configuração, uma determinada moldura penal, uma determinada especialização. Vamos lá ver. Mas, isso não pode ter em conta o seu autor. Eu percebo-nos. Aqui a questão essencial é que nós temos, hoje em dia, por exemplo, juízes que estão a julgar um caso de maus tratos, um caso de ofensa à integralidade física, um caso de violência doméstica, e depois, na semana seguinte, estão a julgar a contabilidade de um banco. Objetivamente, eles não estão preparados para julgar esses casos complexos. Também há-se a questão. Bom, vejamos isso. O que eu estou a dizer é que não me parece admissível a criação em função das molduras penais e autores. Não quer dizer que não haja tribunais criminais especializados. Como é evidente, nós também criámos, na nossa altura, eu creio, o Tribunal da Propriedade Intelectual e o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. Porque de especialização nós não tínhamos nada. E ela foi introduzida em todo o território nacional. Portanto, eu não me repugna a criação de tribunais criminais para julgarem criminalidade complexa. Mas, atenção, isso tem que ser feito como eu costumo dizer, isso é filigrana jurídica. Porque, do outro lado, podem estar direitos, liberdades e garantias e essa linha é que eu não cruzo. Falando em filigrana jurídica, já aqui falou do enriquecimento ilícito, que gostaria de ter visto, quando foi a Ministra da Justiça, esse crime a ser constituído na lei. Ele já foi chumbado por duas vezes pelo Tribunal Constitucional. como é que pensa que se pode desatar este nó e criminalizar o enriquecimento ilícito? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, é verdade, eu não consegui ver, aprovado, o enriquecimento ilícito em Portugal, ou como alguns lhe chamam para suavizar, o enriquecimento injustificado. conseguimos, todavia, a nível de Cplp Justiça, consagrá-lo nos acordos de Cplp Justiça. O que não deixa de ser extraordinário. Não conseguimos internamente, mas conseguimos no âmbito da Cplp. O que é que, para mim, o que é que me causa perplexidade? Nós temos no âmbito do direito fiscal, e nem sequer era o caso, uma série de inversão do olhos da prova. Imensas situações em que há inversão do olhos da prova. O contribuinte é que tem que provar que não deve. O contribuinte é que tem que provar que não deve, que não é assim. E tem que elidir aquelas várias presunções fiscais. E o Tribunal Constitucional já disse que isso era constitucional. Ora bem. Várias vezes. Ora bem. É essa comparação que eu não posso deixar de fazer e não posso deixar de lamentar profundamente. O enriquecimento ilícito, quer se queira, quer não, transformou-se numa questão política, é uma questão de base política. Não agrada a quase ninguém. Há uma expressão muito popular e de que eu gosto francamente para ilustrar esta situação. que é quem cabritos tem e cabras não tem, de algum lado lhe vem. Portanto, não é... Isso é quase um célebre acordo do Tribunal de Gastão Lisboa sobre o caso Sócrates. Também citava esse provérbio. Mas é verdade. É um provérbio popular, é conhecido. Ora, muito bem. Eu não entendo a questão da inversão do ônus da prova. Não vejo que uma pessoa que não possa provar rendimentos ou que tenha sinais exteriores de riqueza, e tem só a sinais exteriores de riqueza que já são tributados. Portanto, que não tenha que o justificar. Também há a perda, por exemplo, dos bens obtidos com o dinheiro proveniente do crime a favor do Estado. Com certeza, o gabinete de ativos, já depende da condenação, não é? O gabinete de ativos que também fomos nós que o criámos. Sim. E que o pusemos em funcionamento. A lei já vinha de trás. Mas criá-lo, põe-lo em funcionamento, já foi connosco. Agora, é óbvio que, eu não desconheço que o enriquecimento ilícito vai continuar a ser apresentado como ou tem um grau grande de interminabilidade, ou há uma inversão do ônus da prova, quando no fundo não se trata disso. trata-se de uma justificação. Percebo. Todos nós estamos obrigados a fazê-la em variedíssimas áreas do ornamento jurídico. que a Associação Sindical dos Juízes apresentou também vai nesse sentido, no sentido de ser mais uma justificação do que propriamente, assim, para combater precisamente a ideia de informação do ônus da prova. Mas a verdade é que estamos aqui, no fundo, a julgar com palavras. Estamos no filigro e no jurídico. Eu sou o enriquecimento ilícito, vou ser muito clara. Estamos propositadamente todos, todos, quando digo todos, comunidade, não é? A julgar com palavras. É uma justificação, é disso que se trata e não mais do que isso não vamos dramatizar. Deixe-me avançar para a jurisdição administrativa ou fiscal. Nós temos, em termos administrativos, um grande problema nesta jurisdição. É de longe que compara pior com os outros países da União Europeia. Estamos a falar de um tempo médio de resolução superior a sete anos, é um tempo médio, ou seja, há casos, como todos nós conhecemos, que até demoram 10, 15 anos a serem resolvidos. Há alguns que até a 20. Exatamente. Portanto, isto é só um tempo médio. A doutora fez uma reforma nesta área, mas não chegou para resolver todos os problemas, como é óbvio. A minha pergunta é simples. O que é que nós devemos fazer mais? Será que, por exemplo, a extinção da jurisdição administrativa ou fiscal, eu, por exemplo, incluí-la na jurisdição do Supremo Tribunal de Justiça, querendo uma secção especializada, é um caminho que o Presidente do Supremo, por exemplo, defende essa ideia como sendo uma ideia que pode propiciar uma maior eficácia? Vamos então por partes. O que, neste momento, enquista e inquina as estatísticas fala sempre em tribunais administrativos e fiscais. Ora bem, os tribunais administrativos estão a ter um desempenho. Os tribunais administrativos tiveram uma reforma profundíssima que começou como devem começar as reformas pela raiz. Foi-se primeiro alterar completamente um novo Código de Procedimento Administrativo para alterar a relação entre a administração pública e os cidadãos, torná-la mais clara, mais transparente, mais responsável, etc. Eu devo dizer que o Código de Procedimento Administrativo também não está a ser adequadamente cumprido. Que, enfim, trouxe um novo modelo de relacionamento entre administrado... Mas não está a ser como por exemplo? Dê-nos um exemplo. Dê-nos um exemplo. Por exemplo, as entidades públicas, quando há um procedimento que implica a recolha de parceiros por várias entidades públicas que os têm, deve ser a entidade decisora que recolhe esses parceiros. Não deve ser o particular que anda ali à procura dos parceiros. Eles estão dentro da administração. Mas há muitas coisas, há as chamadas de conferência do procedimento. não queria aqui entrar num detalhe muito jurídico, mas, por exemplo, uma coisa que para mim era essencial, que era acabar com o chamado direito circulatório, as células circulares da Direção-Geral de Contribuições e impostos que derrugavam, derrubavam, como se queira dizer. Leis, decretos, leis, eles interpretavam como queiram. Tudo isso nos termos do Código de Processo Administrativo é impossível. Isso verifica-se? Não. E depois, em função desse novo paradigma de relacionamento entre administração e administrados, tínhamos um Código de Processos nos Tribunais Administrativos que simplificou brutalmente, eliminou as formalidades todas que existiam, porque a maior parte dos processos nos Tribunais Administrativos, a maior parte, uma parte substancial, sobretudo com a lei de processo nos Tribunais Administrativos, a chamada LEPTA, caíam por questões de forma. imediatamente. E se fez descer o tempo médio de... Isso, sim. O problema é que se agregam os Tribunais Fiscais aos Tribunais Administrativos. E aí é que está o cancro, digamos assim. Ora, o grande cancro está no Código de Processo e no Código de Processo dos Tribunais Fiscais. E aí está tudo por fazer. Não se fez nada. Não se fez nada, isto é, há intervenções cirúrgicas, quer no procedimento fiscal, quer no processo tributário. A única coisa que se fez, se o senhor instituiu-se uma... Constituiu-se uma arbitragem, que aliás tem provado relativamente bem, que é diminuta, mas na realidade falta rever esses dois instrumentos. Sem isso não é possível. Claro. Mas esta ideia, por exemplo, do Presidente Supremo de acabar com a jurisdição administrativa ou fiscal e que, por exemplo, fazer com que, por exemplo, a gestão das magistraturas passe a ser só do Conselho Superior da Administratura, acaba-se com o Conselho Superior da Justiça Administrativa ou Fiscal e também cria-se uma secção no Supremo Tribunal de Justiça. Isso faz sentido? São duas coisas, eu diria que diferentes. É uma questão da organização também, não é? Acabar com a especialização administrativa nunca, então eu caminhei sempre no sentido de criar especializações, além disso, a especialização administrativa hoje, estamos a falar de coisas tão diferentes como o direito do urbanismo, função pública, ordenamento do território, uma área muito vasta, uma área vastíssima. E, portanto, extinguir a especialização dos tribunais administrativos, para mim, não faz nenhum sentido, como não faz sentido extinguir a especialização como tribunais especializados, digamos assim, dos tribunais fiscais. Em termos de organização interna da magistratura, fará sentido? E incluí-los na organização judiciária comum como tribunais especializados, não repugna nada. Acho até muito bom. É muito boa ideia. Quanto a existir um órgão de gestão dos juízes administrativos e tributários, não vejo que exista necessidade. Acho que o Conselho de Superdemonstratura poderia perfeitamente fazer isto. Mas lá está. Esse ponto também precisa de um longo consenso e, eventualmente, de uma revisão constitucional. Serem duas secções do Supremo Tribunal de Justiça. não repugna rigorosamente nada na linha do que eu venho dizendo. A ministra Catarina Sarmenti Castro tem indicado atenção à jurisdição administrativa ou fiscal. O que é que lhe parece o trabalho do governo de António Costa desde 2015 nesta área, especificamente? Bom, o meu problema é que eu não conheço trabalho. Ou seja... Não há trabalho? Não há trabalho? O único trabalho que eu conheço foi mudarem os nomes de instâncias e secções de proximidade para juízes. É uma apreciada. A ver com o aparato o anúncio da abertura de secções de proximidade que acabaram por nunca funcionar. De resto, houve extensos trabalhos de colegas vossos que foram a ferir como é que aqueles tribunais estavam a funcionar. Depois não estavam. É evidente que não estavam. Eles tinham fechado por alguma razão. Essa ideia, só para contextualizar, é uma ideia que visava, por exemplo, reabrir, entre aspas, alguns tribunais que a doutora tinha encerrado. Pois, eu encerrei porque eles não tinham movimento. Não encerrei, naturalmente, porque queria. Não tinha movimento. O juiz ia lá, vamos imaginar, uma vez por mês. Quer dizer, não funcionavam como verdadeiros verdadeiros tribunais. E, portanto, eu, para além dessa, desse anúncio, que não teve efetividade prática, não conheço nenhuma reforma. Conheço as alterações cirúrgicas que não direi propriamente que tenham reforçado os poderes das magistraturas, mas não conheço. Nem do ponto de vista de pensamento global, de pensamento para o sistema de justiça, do ponto de vista de reformas e do ponto de vista de execução, eu não gosto de utilizar expressões anglófilas, mas chamada law in action, eu não conheço reformas dessa matéria. E, todavia, como disse há pouco, ficou lá, pronto, depois de debatido com todos os agentes, com todos os interessados o código das expropriações, a harmonização do código de processo de trabalho ao código de processo civil, ficou lá prontinho. A sua avaliação desde 2015 na área da justiça é muito negativa? é negativa porque eu penso que nós ainda temos muito para alterar e, portanto, à medida que o tempo vai passando, nós estamos em perda e em perda acrescida. Era já a altura de estarmos a rever, não só, como eu referi aqui, em profundidade, o código penal e o código de processo penal, até porque o código penal é a legislação dispersa que existe. As alterações referentes ao código de processo penal que criam incerteza em segurança jurídica, quer na interpretação, quer na aplicação do direito, isto também se repercute depois sobre as magistraturas. Deixa-me só por aqui mais uma acha na fogueira. Faz essa avaliação apesar de, durante alguns anos, termos tido uma ministra de justiça que vinha da magistratura. Isso não valeu de nada? Bom, eu sobre essa matéria... Não foi útil haver uma ministra de justiça vinda da magistratura? Seria um pouco irónica porque a única atuação que eu conheço da então ministra da justiça da Francisca Vanduna relacionada, vai sair da Francisca Vanduna, relacionada com as magistraturas, tive a ver, por um lado, com um ensaio para a revisão dos próprios estatutos que depois acabou por não ter um desfecho pelo menos visível, eu não o vi. E, por outro lado, relativamente à própria que, sendo ministra da justiça, não se inibiu de ir tomar posse como conselheiro ao Supremo Tribunal de Justiça, voltar para o seu gabinete no Ministério da Justiça e nunca ter ido exercer funções. Há quem tenha dito que isso violou não só o princípio da separação de poderes, como também colocou em causa o facto da própria ministra, parece que fez isso só pela questão da reforma. Eu não farei aqui processos de intenção. Direi apenas que não é um bom exemplo. Não é um bom exemplo. e eu acho que os tentores de cargos públicos e cargos políticos devem ser referenciais. Não estou a dizer que devam ser santos. Estou a dizer que devem ser referências. E, com toda a franqueza, não me parece muito referencial alguém largar o seu gabinete do Ministério da Justiça e tomar posse ao Supremo Tribunal de Justiça como conselheira nunca exercer funções no Supremo Tribunal de Justiça e, subsequentemente, apresentar-se. Eu direi que isto causa publicamente e já nem sequer vou falar da questão da legalidade mas causa publicamente perplexidade e incrudilidade como é evidente. Falta a história da Cruz. Há uma área em que o Estado tem apostado muito que é na eficiência da área fiscal nomeadamente na fase administrativa da autoridade tributária em que a rapidez e a eficiência para cobrar impostos é muito elevada. Como é que se pode reforçar o direito dos contribuintes nesta área? Justamente. Falávamos há pouco da jurisdição tributária da jurisdição fiscal e, para além da jurisdição fiscal eu também falei no procedimento tributário ou no processo tributário. são dois instrumentos absolutamente determinantes para reforçar as garantias dos contribuintes. Por outro lado o direito à informação que deve ser vertido nesse mesmo código de procedimento tributário deve ser muito alargado. O direito de resposta deve ser um direito útil não é como acontece agora em que em bom rigor o direito à informação do particular perante a autoridade tributária entre aspas e lá do censo é um direito formal porque o contribuinte em rigor aquilo que tem que fazer é mesmo pagar ser executado e executado de uma forma especial não é executado como são as outras execuções uma forma muito rápida de forma rápida célebre sem grandes garantias de defesa portanto eu ia mais uma vez às raízes é que para plantar é preciso uma semente pois é preciso arregar Por exemplo o doutor Rui Rio tinha na sua proposta de reforma de justiça uma ideia muito concreta que era o contribuinte que queira reclamar deixava de ter de depositar uma calção ou seja quase na prática é uma espécie de inversão de bônus da prova em que alguém para reclamar contra uma decisão do fisco tem que depositar a calção com o próprio fisco em que é um imposto que é devido essa ideia por exemplo faz sentido A ideia de deixar de prestar calção é reclamada por vários operadores há bastante tempo e não só com o contribuinte singular também Não estava a dizer que o doutor Rui Rio era o autor da ideia mas foi uma coisa que eu proponho com as pessoas também com as pessoas coletivas porque às vezes de facto sobretudo quando há créditos fiscais colocam-se questões muito, muito, muito complexas claro que os créditos fiscais nunca mais veem não é? e entretanto não é que na prática só pessoas com capacidade económica é que podem fazer isso é evidente é evidente o que eu digo tem que ser ao procedimento tributário e depois à jurisdição tributária mas no procedimento tributário podem logo alterar-se os meios de impugnação não é digamos que graciosa entre aspas procedimental são sempre a reclamação o recurso e nessa medida era necessário rever esses diplomas de base na área fiscal porque isso permanece praticamente imutável Muito bem Deixe-me fazer uma última pergunta antes da nossa barrupa que é a final Qual o balanço que faz da liderança de Luís Montenegro? Acreditam que será primeiro-ministro? Eu acredito que Luís Montenegro tem todas as condições para ser primeiro-ministro e passo a dizer porquê Luís Montenegro é uma pessoa que tem características que lhe permitirão exercer funções de primeiro-ministro a primeira delas e que para mim é absolutamente imprescindível é uma pessoa que respeita a liberdade alheia mesmo na divergência isso não se podia dizer do seu antecessor eu própria tive uma situação em que quebrei a disciplina de voto e não quebrei só uma vez é evidente que me foi instaurado um processo disciplinar mas também é evidente que o Luís Montenegro por exemplo foi a minha testemunha dizendo que eu sempre tinha pensado assim e é verdade e portanto eu isso prezo muito porque só alguém que tem alguma grandeza é que sabe liderar com a liberdade porque as outras pessoas as que não têm alguma grandeza não sabem portanto isso é essencial por outro lado ele é alguém que gosta de estudar profundamente os dossiers gosta de os estudar e a atividade que exerceu como líder parlamentar bem o demonstrou a pessoa consistente por outro lado ainda é alguém que gosta de conhecer o terreno como se tem demonstrado pelas visitas aos vários distritos eu creio estou convicta que ele tem condições para o fazer não é alguém que contemporize com práticas fáceis é alguém de exigência e portanto assim se saiba manter rodeado e assim saiba continuar a ouvir aqueles que em convergência ou divergência muito acha que ele vai ser um primeiro ministério de 2026 ou seja acha que vamos ter uma interrupção da legislatura com eleições as interrupções das legislaturas não são propriamente desejáveis a menos que haja crises profundas eu creio que nós nos estamos a aproximar de uma se isto continuar de uma crise profunda com esta desfuncionalidade governamental em que ninguém tem responsabilidade de nada ninguém sabe de nada surpreendeu tantos casos com justiça nos últimos tempos que levaram a esta mudança de perspectiva sobre o governo de alguma forma sim de alguma forma sim não pensei que fosse tão profunda creio que há pessoas com certeza idóneas sabedoras e que não quer dizer que qualquer um de nós não possa ter um problema judicial isso acontece claro agora desde que não seja relacionado com o exercício de funções públicas ou por causa delas no justiça cega queremos sempre ouvir alguma história ou situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado para o testemunho de cada semana para a alta cheira da cruz qual é a história que nos traz de olhos bem fechados bom de olhos bem fechados eu eu trago uma uma teria várias mas trago uma me fez ter ter os olhos bem abertos e não conseguir dormir durante um tempo considerável eu era uma jurista jovem bastante jovem não tinha 30 anos era consultora da presença do conselho de ministros eu na altura dava aulas na altura em que o doutor Marcos Mander secretário de Estado de Presidência exatamente primeiro governo do professor Cavaco Exatamente e ela era consultora e no âmbito do início das reprivatizações do processo das reprivatizações houve a primeira reprivatização exatamente os donos dessa empresa que era uma empresa grande era um grupo grande antes da nacionalização pediram a suspensão de eficácia isto é suspensão do processo de reprivatização e puseram em causa a própria operação de reprivatização bom eu quando me apresentaram o processo termi um pouco não só porque era o primeiro processo de reprivatização portanto se fizesse alguma exprudência sobre aquela matéria estávamos a falar portanto da liberalização da economia portuguesa em que o governo de Cavaco privatizou todas praticamente todas as empresas que não tinham e da abertura aos setores exatamente e pior fiquei quando olhei e vi quem era o mandatário quem era? o mandatário era um ilustríssimo ilustríssimo advogado da nossa praça que já não está entre nós fundador de um escritório que ainda hoje é um escritório de grande 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 referência eu gostaria não personaliza ou seja era alguém experiente com alguém muito experiente era um grande advogado naquela altura era um grande advogado muito respeitado muito sabedor e fazia acompanhar a sua petição inicial de um conjunto vastíssimo de pareceres tinham feito aquilo que nós chamávamos de secar o mercado isto é quando alguém vai junto de tribunal vai tentar recorrer ao maior número possível de professores o professor foi de Amaral e outros professores na altura variedíssimos todos todos não me lembro não me ocorre neste momento nenhum que não tivesse isto vai ser impossível era uma jovem advogada contra um tubarão da advocacia para fazer isto houve alguma existência em que eu tomasse o processo do meu cargo eu comecei a estudá-lo e fiz o que sempre fazia eu tinha um exercício mental de começar pelas questões formais pressupostos etc e reparei que estavam a pedir a suspensão de eficácia de um decreto-lei que ainda não tinha sido publicado isto é suspensão de eficácia de um decreto-lei que não era eficácio e portanto não se tinha sido publicado não produzia efeitos olha pedir a suspensão de produção de efeitos de alguma coisa que ainda não se está a produzir não fazia grande sentido e ganhámos o processo embora eu confesso que era eu que era o Estado das Finanças à época não dormimos enquanto não saiu a decisão do Supremo Tribunal Administrativo se não lá ficava em causa o processo de liberalização e depois voltaram à carga porque perderam voltaram a pedir a suspensão de eficácia do mesmo decreto-lei de reprivatização e uma vez mais eu deparei-me com o facto não tinham pedido a citação dos trabalhadores e na altura as leis de reprivatização estabeleceu um percentual para os trabalhadores como uma pequena parte do capital exatamente e tinham esquecido voltou a cair e portanto portanto duas grandes vitórias que lhe deram autoconfiança o suficiente eu não diria que foram duas grandes vitórias eu diria que foram dois exercícios de sofrimento extremo fica então esta história de um quase início de carreira da pauta da história da Cruz enquanto advogada muito obrigado por ter estado muito obrigado eu obrigado olha eu gostei muito foi muito interessante